26 de Março, as obras aqui, numa aldeia do Conselho de Sintra, continuam porque vazio e horta não as manda parar. Olhem para isto. Aqui, mesmo à porta das pessoas, o Presidente da Câmara de Sintra está a pôr em perigo a vida dos homens que aqui andam a trabalhar e que são do norte do país. Viajam todas as semanas do norte para aqui, daqui para o norte, do norte para aqui, daqui para o norte. E é aqui que andam, numa altura em que não se aconselham, grupos de mais duas pessoas, é aqui que andam a trabalhar. Uma aldeia inteira em obras. É aqui deste lado. Se levantarmos a Câmara, olhem, lá para o outro lado, máquinas. Ao pé de pessoas que estão nas suas terras, porque estão nas suas terras a trabalhar. Estes homens não têm culpa. Estes homens estão a ser vítimas, vítimas, vítimas de alguém que não pensa na saúde deles e na vida deles. E as pessoas destas aldeias também estão a ser vítimas, vítimas, vítimas de terem um Presidente de Câmara que, na minha opinião, não vale nada. Doutor Basilio Horta, tenha vergonha. Mande parar obras que não são urgentes. Estas aldeias viveram séculos sem esgoto. Por causa de um prazo. Estique-lhes o prazo, dois ou três meses. Qual é o problema? Qual é o problema? Dê um subsídio, uma compensação às empresas por pararem o trabalho. A Câmara é rica, tem 170 milhões, ok. O senhor diz que é o número um em eficiência financeira. A Câmara de Sintra é o número um em eficiência financeira em termos nacionais. Pois é. Apesar daquela coisa dos três zeros, que não mostra grande eficiência, o senhor é realmente o número um em eficiência financeira. Mas a eficiência de tomar conta da saúde dos munícipes, o senhor é um zero, outra zero e outra zero, que é para continuarmos na senda dos três zeros. Isto é revoltante o que se passa aqui. E os sintrenses, se alguma coisa acontecer de grave nestas aldeias, têm que lhe pedir contas. Assim. Porque não manda parar as obras.